O candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, acaba de mostrar que sua lealdade não está com o povo brasileiro e nem com seus irmãos latino-americanos. Sua lealdade está com o imperialismo norte-americano. Numa sabatina à televisão CNN, ele caluniou a República Bolivariana da Venezuela, dizendo que a presidência do companheiro Maduro é ilegítima e que houve fraude nas eleições de 28 de julho. Isso tudo é mentira, mas ele não parou por aí. Ele ainda diz que quase todos os países do mundo não reconhecem a eleição venezuelana. Mas Maduro e o chavismo mostraram ao mundo durante a campanha, com comícios gigantescos, de qual lado o povo está. Eles mostraram ao transferir o poder para milhares de organizações de bairro que são um movimento popular e democrático. Mesmo diante de ataques, a Venezuela mostrou um processo eleitoral onde o povo pode votar sem medo. Eles contabilizaram os votos e mostraram a vitória de Nicolás Maduro. Agora, a pedido do próprio Maduro, fizeram a perícia de 100% das atas impressas, diante dos olhos de observadores de todos os opositores de Maduro, exceto a extrema-direita que o Guilherme Boulos apoia. A eleição venezuelana, como mostrou Maduro, é mais auditável que a eleição brasileira. O motivo de Boulos atacar Maduro e de defender a extrema-direita é claro. Ele é um lambibotas da política do imperialismo norte-americano. A esquerda de verdade e todos os trabalhadores conscientes sempre defenderam a soberania dos povos e a unidade da América Latina. Guilherme Boulos mostrou que é um falso amigo da esquerda e dos trabalhadores. A Venezuela e o chavismo, movimento de Maduro, sempre mostraram, no entanto, solidariedade com o povo brasileiro. Não foram os Estados Unidos que denunciaram o golpe contra Dilma Rousseff. Foi a Venezuela. Não foram os Estados Unidos que denunciaram a prisão ilegal do presidente Lula. Foi a Venezuela. Não foram os Estados Unidos que, durante a pandemia, deram grandes quantidades de oxigênio para impedir o colapso do sistema de saúde em Manaus. Foi a Venezuela. Eles nunca pediram nada para fazer isso. Nunca pediram nenhuma ata. Nunca pediram que o povo brasileiro provasse nada. Nem pediram nada em troca. O nome disso é solidariedade. Boulos diz que o mundo inteiro rejeita a eleição venezuelana. Isso mostra apenas o que é o mundo para ele. Mais de 40 nações reconheceram a vitória de Maduro. Países que representam bilhões de pessoas. Os países que reconheceram o resultado da eleição são nações que lutam contra o colonialismo imperialista, que defendem a liberdade e a soberania dos povos. Os que não reconhecem a eleição são os países imperialistas e os países que eles subjugaram e ameaçaram. Diante da escolha entre se levantar contra o imperialismo ou lamber suas botas, Boulos decidiu lamber as botas de Joe Biden. Uma pessoa que não defende a soberania de um povo irmão não defenderá o povo brasileiro. O candidato do PSOL se apresenta como uma pessoa de esquerda, mas mostrou que é um estelionatário político, que não merece a confiança dos trabalhadores e da esquerda. Tivesse Lula chamado o povo às ruas para defender Dilma e resistir por todos os meios necessários, Boulos hoje estaria chamando o próprio Lula de ditador. Isso não é de se estranhar. O PSOL é um partido cujos candidatos encheram seus caixas de campanha e suas carreiras políticas com o dinheiro de Jorge Soros, dos donos do Banco Itaú, da Fundação Ford, que é uma fachada da CIA. O próprio Boulos trabalhou num instituto parceiro de entidades financiadas pela CIA. Boulos não defende a soberania dos povos, nem os direitos dos trabalhadores. Sua lealdade é com seus patrões norte-americanos e com os bilionários da Faria Lima. Se dependesse dele e de seu partido, ele demoliria o monumento à independência e construiria uma estátua de Kamala Harris. Ao votar nessa eleição, lembre-se disso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL